Ninguém funk insano, jogador caro, só gol de caixa Só lançamento avaliado em milhões, calaça pedraga Olha menor, pega a visão, escuta o que eu falo pra você Sou de mó tempão, era da função De lado ruim, de lado bom Vi malandro fraquejar na missão Que foi na fita com os parceiros E deixou um pra trás avaliado no chão Já viu que a vida é louca, Zé Se apega e deu sua fé Espera que é um dia, vai chegar Você é merecedor, um cara de valor Espera a sua hora, vai chegar Então pega a visão Então pega a visão Isso é conselho de mal Então pega a visão Então pega a visão Olha menor, pega a visão Escuta o que eu falo pra você Sou de mó tempão, era da função De lado ruim, de lado bom Vi malandro fraquejar na missão Que foi na fita com os parceiros E deixou um pra trás avaliado no chão Já viu que a vida é louca, Zé Se apega e deu sua fé Espera que é um dia, vai chegar Você é merecedor, um cara de valor Espera a sua hora, vai chegar Então pega a visão Então pega a visão Então pega a visão Isso é conselho de mal Então pega a visão Então pega a visão Então pega a visão Isso é conselho de mal Olha menor, pega a visão Escuta o que eu falo pra você Sou de moto é pão, era da função De lado ruim, de lado bom Vi malandro fraquejar na missão Que foi na fita com os parceiro E deixam um pra trás baleado no chão Já viu que a vida é louca Zé Já pega em Deus só fé Espera que é um dia pra chegar Você é merecedor, um cara de valor Espera a sua hora vai chegar Então pega a visão Então pega a visão Então pega a visão Só lançamento avaliado em milhões Então lança pedrada Isso é conselho de mal